E aí pessoal, beleza? Rapaziada, bora seguir aqui a nossa cobertura de hoje da Free Agency, comentando sobre alguns pequenos movimentos que foram feitos aí nessa última hora. É um dia meio parado na Free Agency, tivemos pouquíssimas coisas realmente acontecendo, mas pequenas contratações estão sendo feitas e aí eu compilei aqui algumas para comentar. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos embora. Começando aqui com o Boston Celtics renovando com o Tillman por mais duas temporadas. Segundo o Schnarowski, o Celtics decidiu manter o pivô no elenco por mais dois anos, o Uji não reportou qual é o valor do contrato, mas não deve ser nada tão alto assim. Até porque o Tillman está sendo mantido só para manter a rotação de garrafão com muitos nomes. O Celtics precisa ter uma rotação de garrafão um pouquinho mais longa por conta da questão da idade do Hawford. Hawford vai aí para 40 anos nessa próxima temporada. E a saúde do Porzingis. O Porzingis é um cara que infelizmente, apesar de ser excepcional em quadra, é um cara que tem um problema de lesões. Então o Celtics precisava esticar essa rotação de garrafão e renovou com o Cornet no primeiro dia de free agency. E agora mantém o Tillman. Parece que também renovou com o Ketá. Eu acho que renovou com o Ketá, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que renovou. Então o Celtics vai aí conservando a sua rotação de garrafão. Acho certo, acho que é correto esse movimento. E o Tillman é bom jogador. Não é nada espetacular, não é um cara que vai mudar o valor do dólar. Mas é um jogador que vai ali entregar seus cinco pontinhos, seus quatro rebotes por noite. E vai ajudar, é um cara que contribui. É um cara que pode sim substituir o Hawford numa situação de lesão. Porzingis é a mesma coisa. Então eu gosto do Tillman. Acho ele um arrozinho com feijão. Então, bem feito, bem feito. Tivemos algumas renovações em Orlando também. O Magic ontem renovou com o Gary Harris e tal. Renovou também com o... Ah, caramba, me fugiu o nome. Mas renovou com outro jogador também ontem. Foi o Gary Harris e um outro. O Orlando tá renovando com o Bitazzi. Com o Goga Bitazzi, lembrei. O Orlando tá renovando com muita gente. E renovou agora, na verdade, renegociou com o Jonathan Isaac. O Gennarowski reportou que o Magic e o Isaac entraram ali em um acordo pra mudar o contrato dele. O contrato dele agora é de 84 milhões por cinco temporadas. O que dá uma média de... Deixa eu pegar aqui. Uma média de 16,8. Dá uma diminuída no valor anual. Mas estende o tempo de contrato. Então, é algo interessante. O problema do Isaac, né, gente? É lesão. Essa é a grande questão. O Isaac, saudável, pra mim, é um dos melhores defensores que a NBA tem. Eu já falei algumas vezes, né? Que se ele não tivesse lesionado tanto, ele já seria depói. Já teria ganhado depói. Porque esse cara é absurdo na defesa. Absurdamente versátil, agressivo, inteligente. Então, assim... É um jogador zaço. O problema é lesão. O problema é lesão. E aqui, claramente, o Magic tá apostando que em algum momento ele vai parar de se lesionar. E se isso acontecer, esse contrato aí vai virar uma pechincha. E é nisso que o Magic tá apostando. Acho que é uma aposta válida. É um jogador que ainda é jovem. Então, acho que vale a pena. Eu gosto dessa reestruturação aí do contrato do Jonathan Isaac. Além dele, temos aí o Mo Wagner renovando. Novo vínculo aí de dois anos. 22 milhões de dólares. Uma média de 11 milhões por temporada. Já era uma renovação esperada. O Mo Wagner jogou muito bem temporada passada. Tá aí as médias dele. 10.8 pontos. 4.3 e-bots. Em 80 jogos. É um cara que tá sempre disponível. Tá sempre jogando. Faz o trabalho sujo. É uma boa opção nos dois lados da quadra. Então, eu gosto do Mo Wagner, cara. Principalmente no lado ofensivo. Acho que no lado ofensivo ele é bom. Vale a pena manter. E contratinho bom. Dois anos. 22 milhões. Tá tranquilo pra mim. Tá tranquilo, Mo Wagner. Tá tranquilo mesmo. O cara... Eu fiquei até curioso pra ver qual que é a média de... Mais ou menos quantos jogos ele joga por temporada. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui. Novo também. 27 anos. É um cara que bateu o seu recorde de jogos jogados, né? Na temporada 22-23. Ele jogou 57. 21-22. Jogou 63. 20-21 ao todo. É que ele jogou por... Nossa, ele jogou por três times, né? 20-21. Ele jogou no Wizards, no Celtics e no Magic. Meu Deus do céu. Então, essa foi a temporada onde ele mais jogou. Quase 18 minutos de média. E, cara, 33% pra três. 60,1% nos arremessos gerais. Deixa eu ver aqui o... Média de blocks dele. Teve aí uma média de... É, não é o cara que bloqueia tanto, né? Não é um grande protetor de aro. 0,3% na regular e 0,4% na pós-temporada. Mas teve quase um roubo de média na pós-temporada. Então, é o cara que vai te ajudar nos dois lados. E eu gosto, cara. Acho que é uma boa renovação. Realmente, dois aninhos, 22 milhões. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. E, fechando, tivemos aí o Phoenix Suns contratando um armador, né? Phoenix Suns que precisa de PG. Foi no mercado e pegou o Monte Morris. É o Monte Morris. Temporada passada, 10 pontos. 39% na linha de 3. 3,8 assistências. Essa aqui é na carreira, né? É na carreira ou na temporada? Eu sempre me confundo aqui nesses posts do Uji. Pra desencargo. Deixa eu caçar aqui. Não, isso foi na carreira. Na última temporada, ele começou no Pistons. Depois foi pra Minnesota. Em Minnesota, em 15 minutos de média, ele teve 42,4% pra 3. 2,3 assistências. 5,1 pontos. É, mas realmente é um cara que, quando tem uma minutagem um pouco maior, ele rende. Por exemplo, no Wizards, 22,23. Jogando 27 minutos de média, ele teve 10,3 pontos. 5,3 assistências. 38,2% pra 3. Então, é um armador que, com minutagem, ele consegue render. Acho que é uma boa. O meu problema aqui é que não é um cara pra ser titular, né, velho? O Phoenix precisava de um PG titular. Não conseguiu... Não pegou no draft. Poderia ter pego o Tyler Collack. Seria esse cara. Não quis. Poderia ter pego o Collier. Não quis. E na free agency não vai conseguir. A única opção seria o Chris Paul, mas o Chris Paul já foi pra San Antonio. Então, assim, eu gosto da contratação. Acho que o Montemores é um cara que, pra vir do banco, é muito ok. Não sei se pra titular. E por isso que, assim, eu gosto da contratação, mas não é o que o Phoenix precisava exatamente, né? O Phoenix precisava de um PG titular. O Montemores vem pra ser banco. Mas não deixa de ser uma contratação ok, né? Um contrato de dois anos, né? Se eu não me engano. É... Deixa eu ver... Montemores... Não fala, né? Deixa eu ver se... Se eu acho aqui... Um outro lugar... Montemores... Montemores... Cadê... Cadê você, Montemores? Só tô curioso pra ver se é dois anos ou um ano. Se for um ano, é melhor ainda. Deixa eu ver. Rapidinho, rapidinho. Aqui, ó. Montemores é... Um ano. Aparentemente é um ano. Valor não foram... O valor não foi... Não foi revelado. E é falado... E aí é o Uji falando... Que o Phoenix poderia... Tava de olho também no Kyle Lowry. Kyle Lowry viria pra ser titular, no caso. Então... Eu iria preferir o Kyle Lowry. Mas, tudo bem. Pegou o Montemores. Cara pra mim no banco. Bom jogador, como eu disse. Com minutagem, ele consegue render. Enfim, essas foram as contratações que foram fechadas nessa última hora. É... Qual que é a sua opinião? Qual é a que mais te agradou e tal? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.